Mas o Cruzeiro com muita dificuldade ali no primeiro tempo, né? Acho que o gol muito cedo também da Chapecoense dificulta muito, né? Porque aí você enfrenta um adversário, a gente já tinha falado aqui na sexta, né? A Chapecoense é um adversário indigesto quando joga como visitante, porque não tem vergonha de se fechar e de se defender e de bloquear o espaço. Tem zagueiros ali que tem uma boa qualidade no jogo aéreo, na proteção da área, né? O Léo fez mais um bom jogo, faz uma Série B muito interessante o Léo. E aí o Cruzeiro teve um pouco de dificuldade que melhorou no segundo tempo, principalmente por conta da entrada do Wesley Gasolina. Acho que entrou muito bem, abrindo um pouco mais o campo, dando velocidade, dando profundidade ao Cruzeiro ali pelo lado direito, né? O Pessolano de novo no primeiro tempo tentou fazer a troca de lado do Bidu com o Bruno Rodrigues e não funcionou tão legal. O Bidu estava até bem no jogo, depois foi muito mal quando foi jogar do lado direito. E aí o Cruzeiro conseguiu fazer o gol cedo também na bola parada e aí conseguiu, de certa maneira, dar uma pressão, ainda que não com chances tão claras, né? Não conseguiu produzir tanto em termos de chances claras de gol. Mas poderia até ter virado o jogo, acabou esbarrando ali no Saulo, na boa atuação defensiva como um todo da Chapecoense. Mas enfim, CJ, perde o 100% de aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro da Série B, mas mantém uma vantagem muito confortável de 19 pontos para o quinto colocado. Ampliou a vantagem para o vice-líder, né? Porque o Grêmio perdeu para o CRB. Mas seguindo aí sua caminhada bem tranquila e gostei muito, repito, do Wesley Gasolina. Acho que fez uma estreia muito interessante e será titular contra o Grêmio no final de semana.